Funcionários estaduais e federais realizaram nesta quarta-feira em frente ao Palácio Piratini uma manifestação pela valorização do serviço público. Servidores do Magistério, da Justiça, da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público e de outros órgãos estaduais participaram da manifestação. O ato unificado foi pela melhoria do serviço público. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realiza um mutirão nacional de operações em pacientes com tumores de pele. Em Porto Alegre, os procedimentos beneficiam 85 pessoas nos hospitais da PUC, Santa Casa, Clínicas e Ernesto Dornelis. O Juarez tem certeza que não se expõe ao sol com frequência. Eu apanho 2, 3 minutos de sol por dia, assim, deliberadamente, né? E no mais eu me escondo. Mas os exames comprovaram o contrário. Eu tenho um exame aí com diagnóstico de câncer... De pele? De pele, na narina. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice de câncer de pele. No INCA, os dados de 2012, a gente tem em torno de 130, 140 mil casos novos por ano, com índice de mortalidade baixíssimo, em torno de 1.500, 1.600 casos. Os tumores não melanomas são tumores mais agressivos. Eles respondem por 4% do tal de tumores de pé malignos de pele. E também, dados do INCA, de 2012, a gente tem em torno de 6 mil casos, com índice de mortalidade em torno de 1.500 casos. Para reduzir estes números, ocorre na capital o mutirão de cirurgias plásticas. Todos aqui estavam na fila do SUS, aguardando o momento da cirurgia. Ao todo, serão 85 procedimentos em 4 dias. É uma cirurgia invasiva, porque tu vai invadir tecidos mais profundos, porque ele tem um câncer de pele que vai ser removido com margem de segurança. Aqui, então, existem muitas pessoas de pele clara e são mais sensíveis aos raios solares. E, então, quanto mais precoce se faz o tratamento, melhor o resultado. Confiante? Confiante, confiante. Eu já tive uma intervenção há meio ano atrás aqui. Já andei tirando alguma coisinha do couro cabeludo, da testa e tal. Então, já tenho alguma experiênciazinha aí. A cura da AIDS foi tema de um evento promovido hoje pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Apesar dos avanços no tratamento, a doença ainda atinge milhões de pessoas em todo o mundo. O assunto foi debatido entre alunos e profissionais da saúde. Tema de suma importância devido aos números apresentados no último levantamento. Por 15 anos seguidos, a cidade de Porto Alegre lidera o ranking de incidência de AIDS no Brasil. O HIV foi negligenciado, ele está disseminado pelas populações mais pobres, em casais heterossexuais e em jovens também de classe média alta, porque ninguém usa mais camisinha. Medidas preventivas que não são respeitadas. O Ministério da Saúde estima que existem 20 mil moradores na capital portadores de HIV e que 14 mil apresentam sintomas da AIDS. Se todas as pessoas com HIV estivessem tomando os antirretrovirais e estarem com a carga viral indetectável, já não haveria transmissão do HIV. Em uma geração terminaria a epidemia no mundo. Para reduzir estes números, as mães portadoras do vírus recebem tratamento especial, medicação capaz de inibir a doença durante a gestação, não transmitindo para o bebê. A nível da transmissão da mãe para o filho, nós temos a erradicação de praticamente 100% da transmissão para os bebês. Nós temos dois cenários no Brasil. O cenário da mãe, que é bem cuidada, chega indetectável, ou seja, com uma carga de vírus quase zero ao sangue, ou zero ao sangue ao nascimento, e aí o bebê não se infecta. E um segundo cenário dos bebês daquelas mães que não tiveram tanto tempo de tratamento ou fizeram irregular, ou não o fizeram, descobriram no momento do nascimento, em que esse bebê, além dos cuidados intraparto da cesárea eletiva com o AZT, vão receber dois medicamentos protetores, reduzindo a metade a sua chance de transmissão. Um espaço de acolhimento e orientação a vítimas de violência foi inaugurado hoje em Porto Alegre. É o Centro Universitário de Referência em Saúde e Direitos Humanos. Cerca de 2 mil atendimentos a vítimas de violência devem ocorrer neste espaço. Estudantes de Psicologia e Direito vão receber as pessoas supervisionadas por profissionais da área. E que as pessoas possam, vítimas de violência, sejam crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, violência de gênero, encontrem um local onde que eles possam ser ouvidos, ou portanto uma escuta, com um tempo proporcional a que ele deseja, e busquem as orientações e reflexão daquele ato que ele sofreu. A inauguração do Centro de Referência só foi possível graças à parceria da Fundação Escola do Ministério Público Estadual com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A ideia deste Centro de Referência é que as vítimas da violência possam ter esse acolhimento e que os nossos alunos possam ter também esse contato com as vítimas para que se perceba também aquela parte que não é só teórica no plano do conhecimento, mas também a parte prática da realidade social e aquilo que as pessoas sofrem quando experimentam uma injustiça. Esperamos em conjunto com os profissionais do direito aqui da instituição, do FMP, trabalharmos no sentido de acolhermos a vítima, que às vezes é esquecida nesse contexto da violência, no sentido de poder colaborar tanto no processo preventivo como no processo educativo, numa forma também de poder superar de alguma forma o trauma que a pessoa vivenciou a partir desta violência que porventura tem ocorrido. O Centro Universitário de Referência em Saúde e Direitos Humanos fica na sede da FMP, na Rua Coronel Genuíno 421, no oitavo andar. O local abre de segunda a sexta-feira, da uma hora às seis horas da tarde. Mais informações pelo telefone 3027-6582. Veja a seguir. Animais de estimação podem tirar passaporte que substitui o Certificado Veterinário Internacional.